Eu só digo uma coisa Que país é esse? As favelas no Senado se giram pra todo lado E ninguém escolhe a Constituição Mas todos aqueles no futuro da nação Que países? 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 Eu posso me enxergar, de uma pressa do que parte de mim A morte que eu descanso, mas o seu me balançou A luz está bem, não tem medo de querer Ao descanso do patrão Que país é esse? 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 Obrigado.